Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura mais um leilão, né, aqui no DETRAN. Como vocês podem ver, tem vários veículos, motocicletas, veículos também aqui no pátio do DETRAN e vai ser feito um leilão para que as pessoas possam comprar esses veículos que estão aqui. João, mais um leilão, né, e como que vai funcionar, a partir de quando as pessoas já podem vir aqui para poder estar olhando esses veículos? Isso, bom dia Mário, bom dia telespectadores, é isso mesmo, o DETRAN de Rolim de Moura, não só o DETRAN de Rolim de Moura, como toda a regional de Rolim de Moura, né, compreende aí esses seis, sete municípios aí da regional. O DETRAN de Rondônia, ele está efetuando agora o leilão, né, não vai ser presencial ainda, é o leilão da forma do módulo digital e ele vai ser feito aqui oferecendo cerca de 190 veículos recuperáveis, né, vai a asta pública aí, agora a partir do dia 1º do 12. Os lances, primeiro o cadastro, né, ele poderá ser efetuado. Os interessados em participar do leilão podem estar entrando no site do DETRAN, fazendo o cadastro ali na aba, no módulo leilão, cadastro do arrematante, tudo certinho, e pode estar oferecendo lances a partir do dia 1º do 12 até o dia 3º do 12. Então vai ser três dias de lance, lances virtuais pelo módulo do DETRAN, pelo módulo do leilão digital. A pessoa tem que ser acima de 18 anos de idade e ele vai estar fazendo ali seu cadastro ali de arrematante no site do DETRAN, né, e aí vai estar encaminhando seus documentos pessoais pelo próprio site e o comprovante de endereço. Feito o cadastro, o arrematante, no caso, ele vai estar apto para participar do leilão virtual. Lembrando que hoje, dia 17, até o dia 30, está disponível a visitação aqui no prédio do DETRAN, nos pátios do DETRAN aqui de Rolim de Moura. O usuário vai ter a oportunidade de vir aqui, apresentar o seu cadastro de leilão, né, o documento pessoal e vai poder estar olhando os veículos que vão estar sendo levados à asta pública. Esses veículos vão sair daqui já legalizados, 100% para a pessoa poder usar no dia a dia. Isso, são veículos recuperáveis, são motocicletas e tem alguns automóveis também. Eles vão sair 100% legalizados, sem dívida. A pessoa vai pagar apenas o registro do veículo junto ao seu nome no DETRAN. João, hoje aproximadamente quantos veículos tem aqui no pátio? A gente viu que tem bastante motocicleta, veículos, enfim, é uma boa quantidade, só que nem todos vão ao leilão. Isso mesmo, Mário. A gente tem cerca de 1.400 veículos aqui no pátio da CETRAN de Rolim de Moura. Durante o ano 2022, vão ser intensificados aí os leilões para estar realizando mais leilões com mais veículos disponíveis à venda. Agora, João, só para quem está aí em casa ficar atento a isso, esse leilão, as pessoas têm que entrar, se cadastrar, que você explicou. Porventura, se alguém receber um link ou alguém oferecendo para ele, a pessoa deve procurar você. É, exatamente. E voltando lá atrás, que a gente já fez uma matéria sobre o leilão, as pessoas estão se aproveitando aí dos leilões do DETRAN para tentar passar o golpe nas pessoas. O leilão, gente, ele é feito pelo DETRAN, ele acontece no site do DETRAN, entendeu? Então, se alguém te oferecer veículo leiloado de alguma outra forma, desconfia, procura o DETRAN, a gente está à disposição para dizer certinho os procedimentos, para você estar adquirindo, caso tenha interesse, um veículo do DETRAN no leilão. DETRAN.